Essa morena é minha, ninguém mandou Essa morena é minha, ninguém mandou Essa morena já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, ninguém mandou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem, amor, em minha, vem me ensinar como é Vem nessa forró, só não pisa no meu pé Vem, amor, em minha, vem me ensinar como é Vem nessa forró, só não pisa no meu pé Vem, amor, em minha, vem me ensinar como é Vem dançar forró, só não pisa no meu pé Vem, amor, em minha, vem me ensinar como é Vem fazer a forró, só não pisa no meu pé Vem, amor, em minha, vem me ensinar como é Show, o cara do piseiro bom, pra você balançar, balançar, segura assim, vai baixar pra você, vem com o Sábio Show, não precisa negar que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar, Eu já tô percebendo, sua boca na minha, minha na sua, então vem, minha boca na sua, sua na minha, então vem, não precisa negar que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo, sua boca na minha, minha na sua, então vem, minha boca na sua, sua na minha, então vem, se tu tá me querendo, vem, então vem cá, vamos fazer amor, fazer corpo suado, Dançar a noite inteira, e a cama balançar, se tu tá me querendo, então vem cá, vamos fazer amor, fazer corpo suado, dançar a noite inteira, e a cama balançar, Sábio Show, o cara do piseiro bom, pra você balançar, se tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo, sua boca na minha, minha na sua, então vem, minha boca na sua, sua na minha, então vem, Vou precisar negar que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo, minha boca na sua, sua na minha, então vem, sua boca na minha, minha na sua, então vem, se tu tá me querendo, vem, então vem, então vamos fazer amor, E a cama balançar, se tu tá me querendo, vem, então vem, então vem, então vem, então vem, vamos fazer amor, e a cama balançar, dançar a noite inteira, fazer corpo suado, E a cama balançar, dançar a noite inteira, fazer corpo suado, dançar a noite inteira, fazer corpo suado. Devagarinho ela vai por cima, devagarinho ela vai por cima Vai tomando o MD, vai subir a dreda linda Devagarinho ela vai por baixo, avagarinho ela vai por cima Vai tomando o MD, vai subir a dreda linda Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa do vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa do vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa do vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa do vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou catucar Vem Vagarinho ela vai passar Vagarinho ela vai passar Tá tomando o M2 Pra subir a adrenalina Puxa Quem é, quem é Sabe show O cara do piseiro bom Vagarinho ela vai por baixo Devagarinho ela vai por cima Tá tomando o M2 Pra sentir a adrenalina Vagarinho ela vai por baixo Vagarinho ela vai por cima Tá tomando o M2 Pra sentir a adrenalina Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou catucar Olha devagarinho ela vai por baixo Vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima Pra sentir a adrenalina, não sale show Sale show, cara, que é um pincel bom Pra você balançar, balançar Chegou mais uma voz de faixa, aí Os vestes é malhada, você é cara Sale show, misturado assim, menino Tô morando em Nova York, deixei o norte vir trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra cantar Conheci uma americana, me deu uma cana só pra me ajudar Um cantinho no fundo da cara, e toda noite ela vem me olhar Ela diz, foge nobis, foge nobis, ai love e amor Ela diz, foge nobis, foge nobis, ai love e amor Tô morando em Nova York, deixei o norte vir trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra cantar Conheci uma americana, que me deu uma cana só pra me ajudar Um cantinho no fundo da cara, e toda noite ela vem me olhar Ela diz, foge nobis, foge nobis, ai love e amor Ela diz, foge nobis, foge nobis, ai love e amor Ela diz, foge nobis, foge nobis, ai love e amor Ela diz, foge nobis, ai love e amor Ela diz, foge nobis, ai love e amor Ela diz, foge nobis, ai love e amor Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso, disse, onde você for eu vou Eu bem quando chegava, vê, já fiz as malas Viver é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a minha nave, diz que quer sair E eu rilhada, quebrada, sorrindo do nada Não paro o chão só pra te distrair Com uma nave imprimada, São Paulo tá foda Quando sai pra rua, não consigo dormir Quando lembrar das treta, na primeira gaveta Tem foto, tô doendo, do nosso planeta Autor de corandeta Perfeito, eu de touca e você de A vida inteira pela madrugada Tassando em casa, senta toda estressada Às vezes as cordas impressadas, às vezes tarada Vou lá, preparo, chá só pra te distrair Com uma luta mandada, São Paulo tá foda Quando tu sai de casa, não consigo dormir E vem com o Sardes Show mais uma vez Aê! Sardes Show! O cara do piseiro bom Só razão de vaquejar eu não sei o que eu rir Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso, disse onde você for eu vou Eu bem quando chegar, já fiz as nossas malas Viver é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a minha nave, diz que quer sair E eu rilhada, quebrada, sorrindo do nada Quando tá estressada, não consegue dormir Não tem uma nave blindada, São Paulo tá foda Tu sai da rua, eu não consigo dormir Preta quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem foto nossa em todo canto do nosso planeta Nós dois na barodeta, vermelho com você de tuca E eu digo, e eu digo Vida inteira pela madrugada Rascando a noite inteira e não quero saber de nada Às vezes as cortes estressadas, às vezes parada Vou lá, preparo chá só pra te distrair Não tem uma nave blindada, São Paulo tá foda Já não consigo dormir Puxa! E é pra dançar, meu filho, com Sali Show Sali Show, o cara do vizinho bom Puxa, safone! A dança! Se provar! Chegando mais um, chegando mais um Quem é que é o Sali Show? O cara do vizinho bom Pra você Roda o piauí, velho! Pra lançar! Pra lançar! Imagina tua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupas Papézinho na cama Fazendo carinho Amando eu te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor E já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Mas você não percebeu Puxa! Sali Show! O cara do vizinho bom Pegar assim pra você Pra lançar! Pra lançar! Imagina tua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupas Papézinho na cama Fazendo carinho E já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu E dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Sali Show! O cara do vizinho bom Pra você Alançar! Alançar! Chegando mais um Vem o Sali Show! Sali Show! Essa é a nossa autoria! Sali Show! Pra você Alançar! Só razão de uma beira É gostosa demais Não me deixa quente Ela me tira atrás E me provoca A todo momento Já estou ficando fraco Desse jeito eu não adoro Essa mulher É safada demais Ela quer toda hora Ela não me deixa em paz E me provoca A todo momento Já estou ficando fraco Desse jeito eu não adoro E já pensou você aqui na minha Bacuçando a cama Acordando a vizinha E já pensou A gente de conchinha E acordando cedo Pra fazer safadezinha E já pensou Você aqui na minha Bacuçando a cama Acordando a vizinha E já pensou E já pensou A gente de conchinha Acordando cedo Pra fazer safadezinha Quem é quem? Quem é quem? Essa mulher é gostosa demais E não me deixa quente Ela me tira a paz, ela provoca a todo momento Já estou ficando chato, desse jeito eu não aguento Essa mulher é gostosa demais, ela quer toda hora Ela me tira a paz, me provoca a todo momento Já estou ficando chato, desse jeito E já pensou você aqui na minha? Bagunçando a cama, acordando a vizinha E já pensou a gente de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha E já pensou você aqui na minha? Bagunçando a cama, acordando a vizinha E já pensou a gente de conchinha E acordando cedo pra fazer safadezinha Sabe show O cara do vizinho bom Pra você alançar Alançar Super forte Pegou mais uma pra dançar Vem assim, vem assim Vem balançar Vem No velho show Pra você Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Sua boca na minha Minha não suem tão bem Sua boca na minha Minha não suem tão bem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Sua boca na minha Minha não suem tão bem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Passar a noite inteira E a cama balançar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Passar o clima bem gostoso E a cama balançar Vai, puxa Sali show O cara do visírio bom É, só pra você Balançar 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 Não precisa negar Que tu tá me querendo Pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Sua boca na minha Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Da minha cabeça O seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Passar o chiqueira E a cama balançar Vem Puxa aí Bebê Sali show O cara do visírio bom É você Avançar Avançar Chegou mais um Pra você Curtir meu Viver Sali show O cara do visírio bom E essa é nossa Sali show Avançar Essa mulher É gostosa demais Ela não me deixa quieto Ela não me deixa em paz Ela provoca A todo momento E eu já tô ficando fraco Desse jeito eu não aguento Essa mulher É gostosa demais Ela não me deixa quieto Ela me tira a paz E me provoca A todo momento Eu já tô ficando fraco Desse jeito eu não aguento E já pensou Você aqui na minha Tá passando a cama Acordando a vizinha E já pensou A gente de coxinha Acordando cedo Pra fazer safadezinha E já pensou Você aqui na minha Acordando cedo Acordando a vizinha E já pensou Nós dois de coxinha Acordando cedo Pra fazer safadezinha Pode que ir meu patrão O nome dele O nome dele O nome dele Salishou O cara do vizinho O nome do vizinho É gostoso É gostosa demais É não me deixa quieto Ela me tira a paz E me provoca A todo momento Já estou ficando fraco Desse jeito eu não aguento Já pensou Você aqui na minha Acordando cedo Para fazer safadezinha E já pensou A gente de coxinha E acordando cedo Pra fazer safadezinha E vem com o salishou Salishou Boca pegada No vizinho Pra você Balançar Balançar